Oi, ai TL, toda vez que eu te chamar tu já sabe que é pro conflito Vai mamar o TL, vamos fazer um ao vivo, vai mamar o Leozinho Vai mamar o Leozinho, vai mamar o Leozinho Vamos, 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 vamos fazer um ao vivo Vai mamar o TL, vamos fazer um ao vivo Toda vez que eu te chamar tu já sabe que é pro conflito Vai mamar o Leozinho, vamos fazer um ao vivo Vai mamar o TL, vamos fazer um ao vivo Desca, 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 desca chota no pinto Sobe cachota no pito Depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Desce cachota no pito Sobe cachota no pito Depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Desce cachota no pito Sobe cachota no pito Depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Toda vez que eu te chamar tu já sabe que é pro conflito Vai mamar o TL, vamo fazer um ao vivo Toda vez que eu te chamar tu já sabe que é pro conflito Vai mamar o TL, vamo fazer um ao vivo Desce ca jota no pinto Sobe ca jota no pito Depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Desca xota no pinto, sobe ca xota no pinto, depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Desca xota no pinto, sobe ca xota no pinto, depois que tu senta tu vem mamar o meu menino Desca xota no pinto, depois que tu senta tu vem mamar o meu menino